Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse lindo apartamento pode ser seu. Aqui eu rogo a entrada dele, tá? O corretor não tá à venda, então vem cá que eu vou te mostrar. Não adianta ficar olhando pro corretor, tem que olhar o imóvel. Lindo apartamento, dois quartos imobiliados, sala, estar, jantar e um cantinho alemão maravilhoso, tudo integrado aqui. Pode ser seu, esse lindo apartamento, uma pequena entrada e saldo em 50 meses direto com o proprietário. Gente, eu fiquei apaixonado, sabe do que? Olha o tamanho dessas aberturas aqui, você enxerga o céu de fora a fora, não é lindo? É um lindo apartamento, duas quadras do mar, juntinho a uma das praças mais procuradas aqui do bairro Zona 9, em Capão do Canoa. Aqui a gente tem a nossa churrasqueira, toda revestida com cimento queimado, balcão aqui americano, São Gabriel, sabe? Pra você colocar seu churrasquinho aqui. Aqui nós temos um cantinho alemão pra você descansar, depois daquele almoço maravilhoso. E aqui, meu caro, nós temos a nossa cozinha juntinha da área de serviço, toda ela completinha. E aqui nós temos um privilégio, hoje tá chovendo, que pena, vai ser um privilégio de ainda ter uma vista parcial do mar, você cozinhando aqui, pra você se inspirar na paisagem e fazer aquela comida gostosa. Aqui é a nossa área de serviço, pronta também, só colocar a máquina de lavar. E agora eu quero te mostrar, então, os dormitórios, a parte privativa desse belo imóvel. Já vem com ar-condicionado split, prontinho pra você. Aqui é o nosso banheiro social. Olha que lindo o banheiro, prontinho. Um LED já com boxe em vidro, chuveiro a gás. Esse edifício tem água quente, gás central, hidrômetro de água individual. Aqui o primeiro dormitório, janela pro norte, ar-condicionado split, são duas camas de solteiro. Aqui, então, um belo armário guarda-roupa, bastante espaço pra você, inclusive, morar aqui na praia, meu cara. E aqui a famosa suíte, a suíte do casal, onde você e o seu crush vão ver momentos inesquecíveis. Olha só, papel de parede revestido, ar-condicionado também, janela norte, enxerga o mar, vista parcial. E eu quero te mostrar um detalhe aqui, nessa suíte, tá bom, meu cara? O que é o detalhe, Diego? Nós temos um belo banheiro aqui, com boxe, com tudo pronto. E olha que cuba mais linda, essa cuba aqui de porcelana, torneira monocomando, água quente, água fria, prontinho. Valor de condomínio muito baixo, IPTU baixo também. E aqui, a minha esquerda, nós temos um belo guarda-roupa, pra você estar guardando as suas coisas aqui. E meus caros, esse apartamento pode ser seu, chama aí se você gostou, deixa aquele, aquela joinha, aquele coraçãozinho, que incentiva o corretor, continuar fazendo belos vídeos pra você. E muito obrigado, Deus abençoe o seu dia, a sua semana, até o próximo vídeo, e tchau.